A Missa, em homenagem a Santa Clara, padroeira da comunicação social, reuniu na manhã de hoje vários profissionais da área na Capela de Ruivás. Uma festa que é celebrada desde 2010 e tem chamado cada vez mais a atenção e o envolvimento dos profissionais da comunicação. Membros da comunidade de Ruivás, profissionais da comunicação social e responsáveis de instituições do país, encontraram-se todos na manhã de hoje na Capela de Ruivás, em São Domingos. Todos fiéis devotos à Santa Clara de Assis, que ficou conhecida pelas muitas obras de caridade e grande atenção aos pobres. E foi por causa da sua sensibilidade às causas sociais que, em 1958, o Papa Pio XII designou-a como Santa Padroeira da televisão para lembrar aos profissionais da área do seu papel social. Santa Clara segue-se irmão nesta linha da pobreza, de serviço ao mais humilde, porque não está no tempo de feudalismo. Naquele tempo, onde cresce a população urbana, cresce a população e, portanto, as pessoas que tinham terras cada vez têm menos possibilidades. Em nome da igreja, junto dos mais pobres, dos mais débeis. E aí aparece também a figura de Santa Clara ao lado do seu irmão São Francisco da Assis. Clara Marques, promotora do evento desde 2010, realça o trabalho conjunto da comunidade e parceiros da organização de mais uma festa em honra à Santa Clara. É muito pensado fazer dentro do possível, com a comunidade, com tudo, profissionais de comunicação social, precisamente para o Honra, para o Felicita Santa Clara, que é padroeira da televisão. Tem sido um trabalho anualmente muito bonito, muito entusiasmado, para todos os membros de comissão. Quanto aos participantes, dos mais antigos aos mais recentes, são unânimes em reconhecer a importância do evento. Santa Clara é um santo que tem inspirado todo dia no nosso trabalho. Então, não está a fazer questão de celebrar ali na igreja, não está a fazer questão de celebrar junto com a comunidade. A Santa Clara, portanto, é nosso santo de devoto, não está a firma toda a confiança nele, que está dando cada vez mais força para não fazer o nosso trabalho. Então, foi a primeira vez ali na missa de Santa Clara, para uma perspectiva de bem-exano, para uma forma de tanto, tudo o dia, está a laborar, todo o dia. Então, de vez em quando, também, é um momento para não relaxar, um momento também para não agradecer a Deus também, para a bênção na nossa vida. Então, foi a minha primeira vez ali na missa. Anualmente, a Comissão Sessante passa o testemunho a novos membros que ficam assim com a responsabilidade da festa do ano seguinte. Este ano não foi diferente e vários juízes foram eleitos para a preparação da próxima festa. Depois da missa, um almoço convívio encerrou o dia.